Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da Clickbank e em um mês eu ganhei um pouco mais de 26 mil dólares líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. Então isso eu estudei no mestrado. Aí no doutorado eu fui estudar uma outra... Estou estudando, estou fazendo doutorado. Estou terminando meu doutorado em neurociências. E hoje eu estudo o efeito de dietas hipercalóricas, ricas em gordura e açúcar no desenvolvimento de depressão e perda de memória. É uma parada muito louca, assim. Mas há algum tempo já se sabe que se você tem sobrepeso ou obesidade, e principalmente se você tem diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que você não... A diabetes tipo 1 é uma diabetes que quando você é pequeno o seu sistema imunológico enlouquece e ataca as células do seu pâncreas, que é o lugar que secreta a insulina. E aí você fica diabético. Você não secreta a insulina, que é o hormônio que vai lá na sua célula, abre a célula para entrar a glicose. Aí a glicose, o açúcar no sangue, fica no sangue ali e você é diabético. A diabetes tipo 2 é uma diabetes que você adquire. Então se você é uma pessoa muito sedentária e come muito açúcar ou gordura, gordura também aumenta a chance de desenvolvimento de diabetes. Mas todas as gorduras ou aquelas gorduras boas de abacate? Não, gorduras saturadas. As ruins aqui. Exato, fritura e tudo mais. E principalmente frutose, não de fruta. Não de fruta. A frutose que eles chamam de xarope de milho rico em frutose, que tem em bebidas de refrigerante, Coca-Cola e tudo mais. Agora a Coca-Cola vai xingar vocês aqui que a gente está falando da Coca-Cola. Já se sabe há muito tempo que o consumo desse tipo de alimento leva você, aumenta a probabilidade drasticamente se associada a um sedentarismo de você desenvolver diabetes tipo 2. Então o seu corpo meio que não vai, ele não aguenta o tranco. Você vai ali, o seu pâncreas consegue secretar insulina, é um bom, é eficiente em secretar insulina no início. Você come uma bomba de açúcar doce todo dia, o pâncreas vai lá, não, vamos lidar com essa bomba de açúcar aqui, vamos botar na célula e vamos usar. Só que um tempo ele fala assim, cara, você está de sacanagem comigo, você está comendo isso daí todo dia, vou parar de trabalhar. E aí o seu organismo não consegue responder mais à insulina ou o pâncreas diminui a secreção dela. Ou o seu corpo não reconhece ela mais ou o pâncreas diminui a secreção dela. E se viu que pessoas com diabetes tipo 2, isso já na década de 90 já se sabe, em estudos epidemiológicos, que você faz estudos com um grande grupo de pessoas. Você olha, sei lá, a população de 200 mil pessoas, vamos ver o que um tem e o que essa mesma pessoa que tem essa doença tem também, para ver se a gente acha alguma coisa que coexista na mesma pessoa. E depois a gente vê se tem relação. Na década de 90, se descobriu que pessoas com diabetes tipo 2 têm uma maior chance de desenvolver doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa caracterizada por perda de memória. Por que que é neurodegenerativa? O nosso cérebro, ele tem células, como qualquer outra região do corpo. Só que as células do nosso cérebro são células muito funcionais e muito especializadas. A gente chama elas de neurônios. Não são só neurônios que tem no cérebro, tem as células também da glia. Mas vamos focar nos neurônios, que são as células funcionais, as que fazem eu esticar a mão aqui para conversar, eu fazer movimentos e tudo mais. Essas células do nosso cérebro, elas consomem glicose também e a insulina atua nessas células. Então lá na década de 90, se descobriu que pessoas com diabetes tipo 2 que têm problema com secreção e ação da insulina no corpo, têm aumento da chance de desenvolver Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que mata esses neurônios ou eles começam a perder drasticamente a sua funcionalidade até que eles começam a morrer. E mais recentemente, nos anos 2005, 2006, se descobriu que pessoas com diabetes, na verdade pessoas com aumento do açúcar no sangue, independentemente se têm diabetes ou não, têm uma chance aumentada de desenvolver Alzheimer. E mais recentemente, os pesquisadores, o mundo todo estuda muito Alzheimer, porque é uma doença que não tem cura hoje, os tratamentos são muito limitados e o principal fator de risco é o envelhecimento populacional. Então quanto mais velho você é, mais chance você tem. E a gente está vivendo mais. Então é uma doença que está carretando mais pessoas. Mas os pesquisadores perceberam, aqui no Brasil tem um grupo do professor Sérgio Ferreira, da Federal do Rio de Janeiro, que eles estudaram muito a relação da insulina no cérebro. Ou seja, se descobriu que a gente tem esse hormônio que o pâncreas secreta, no cérebro. Você tem ele no cérebro. Só que os neurônios, Arthur, diferente das nossas células musculares, eles não precisam de glicose para funcionar. Eles não precisam de insulina para entrar a glicose. Nas nossas células do corpo, a glicose, o açúcar, ele só entra se a insulina estiver ligada no receptor. Se a insulina não está, ele não entra. Que é um quadro de resistência à insulina no diabético. Você não tem insulina, o açúcar não entra. No cérebro, não precisa da insulina. É um transportador que é independente de insulina. Mas a insulina está lá. E os caras começaram a se perguntar, mas que diabos que a insulina está fazendo no cérebro? Se a célula do cérebro não precisa dela para captar a glicose. Aí começou a se perceber que a insulina é extremamente importante para processos de neuroplasticidade, que a gente pode falar depois, que é a mudança física do nosso cérebro frente às nossas experiências, e para o armazenamento de memória. E os pesquisadores começaram a observar também que cérebro de pessoas com Alzheimer apresenta um quadro de resistência à ação da insulina. Mesma coisa que um diabético apresenta no músculo. Até tem alguns pesquisadores que cunharam o termo diabetes tipo 3, o Alzheimer. Eles chamam, muitos pesquisadores chamam Alzheimer de diabetes tipo 3. É uma diabetes do cérebro, porque a insulina não funciona direito no cérebro. E aí tem uma rede de pesquisadores que estudam, então vamos dar medicamentos que protegem a pessoa contra o diabetes, como por exemplo metformina, para ver se protege o cérebro da pessoa também. Eu sou um desses pesquisadores que eu trabalho nessa linha hoje. Mas ainda não é nenhum tipo de tratamento oficial, não utilizam metformina para tratar nenhum tipo de demência, nem Alzheimer, nem perda de memória, não façam isso. Mas hoje se estuda a ideia do quê? Se o Alzheimer é muito parecido neuroquimicamente com a diabetes tipo 2, vamos tentar tratar o Alzheimer como a gente trata a diabetes tipo 2 e ver o que acontece. Para eu entender, então, vocês transformaram em uma fórmula a diabetes e perceberam que ela é parecida ou é igual à fórmula do Alzheimer. Para eu entender o panorama. A fotografia é a mesma, é a mesma coisa que está acontecendo. É, só que no cérebro. Saquei. Então, inicialmente se percebeu uma coexistência. Então o Arthur é diabético e desenvolveu Alzheimer na vida dele. Opa, vamos dar uma olhada. E depois começaram a perceber que a forma... Isso é interessante até quimicamente, Arthur. Aí vamos um pouco mais além para a galera que estuda fisiologia e neuroquímica. Sei lá, fisiologia química e neuroquímica. Quando a insulina, a célula, está aqui, no músculo, no seu músculo, você come, você almoça, o seu pâncreas, quando o alimento passa ali perto do pâncreas, ele detecta um aumento de caloria ali e fala, opa, o cara comeu, tem muito açúcar aqui, vamos liberar insulina. O seu pâncreas conversando. Esse que eu imitei agora é o pâncreas conversando. Putz, não percebi. É, geralmente as pessoas não percebem, eu estou aprimorando essa imitação. Imitação do pâncreas, muito boa. Aí o pâncreas, você falou, não, vamos liberar insulina. A insulina é liberada, cai na corrente sanguínea e vai até o seu músculo. A insulina se liga na célula, na membrana celular, ela se liga num receptor. Quando ela se liga num receptor, que é tipo uma chave dentro de uma fechadura, tá? Ela desencadeia, ela libera uma cascata, uma cachoeirinha de sinalização intracelular. É dentro da célula. Uma molécula começa a comunicar a outra. É como se a insulina comunicou ali, essa molécula que está embaixo do receptor. Aqui é a célula, tá? O estúdio aqui é uma célula agora. Aí a insulina ligou aqui em cima e eu vi que ela ligou. Eu falei, Arthur, a insulina ligou. Vai lá e avisa o Caio. E você vai lá e avisa o Caio. O Caio avisa a Júlia. E a Júlia vai lá e avisa a porta de entrada de açúcar na célula para ela abrir. Então a insulina avisa aqui e a gente avisa todos os outros. A porta de entrada da glicose para a célula é aberta, a glicose entra. No cérebro, a insulina faz a mesma cascata nos neurônios. Só que no final, ela não manda a glicose entrar. Ela manda uma memória se formar, por exemplo. E aí se a insulina não ligou lá, como é que a gente vai avisar fazer essa cascata aqui? Aí você não consegue aprender. Isso é uma das variáveis do Alzheimer. Aí tem vários outros problemas que ocorrem dentro da célula que o neurônio acaba não conseguindo captar energia. Ele acaba não conseguindo sobreviver. Ele morre com o tempo. E isso, tipo assim, um dos fatores de risco que tu disse é envelhecer. Envelhecer. Tem como? Como é que tu previne? Porque todo mundo vai envelhecer. Como é que tu previne ter isso? A alimentação é a chave? E em 2019, o Michel Lourenço, um amigo meu da UFRJ, publicou um artigo na revista Nature. Uma revista científica muito prestigiada. Sempre que vocês ouvirem Nature Science ou Cell, são revistas, é a tríplice fodona das revistas científicas. São artigos muito bem feitos. Muito difícil de publicar. Todo pesquisador quer publicar lá e todo pesquisador que publicar lá e não sair comemorar depois, tem que ter uma conversa séria, porque a pessoa provavelmente tem algum tipo de ou desvio de caráter ou problema mental. Ou tá comendo mal. E aí, ele publicou, o Michel Lourenço e o grupo dele, hoje professor da UFRJ, publicou um artigo mostrando que quando você faz atividade física, o seu músculo, ele libera um hormônio. Um hormônio chamado irisina. E essa irisina, então você pode entender a musculatura, a nossa musculatura, como um órgão endócrino, que libera hormônio. Essa irisina, quando ocorre a contração muscular, é liberada na sua corrente sanguínea, ela sobe até o cérebro, e ela impede uma proteína chamada beta-amiloide, que é uma proteína que tá alta em pessoas com Alzheimer. Então hoje tem essas duas grandes vias que são estudadas por que causa o Alzheimer. A via da insulina no cérebro e a via da beta-amiloide. A da beta-amiloide já se estuda há um pouco mais de tempo, ela é muito bem caracterizada também. Esse hormônio que a contração muscular libera, sobe até o cérebro e impede que essa substância beta-amiloide tenha efeito tóxico sobre o neurônio. E isso foi muito bem demonstrado pelo Michel. Então você fazer atividade física é um estímulo altamente protetor para o seu cérebro. Isso tanto do ponto de vista de evitar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, tanto para evitar doenças mentais, transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão, tanto para aumentar a performance. Então se você é uma pessoa que faz atividade física, a sua memória é melhor, o seu foco atencional é melhor. Você tem uma capacidade de resolver problema mais apurada e você tem uma capacidade de lidar com problemas que não são resolvidos melhor do que uma pessoa que não faz. Então, quem teve problema com a pandemia aí, imagino que tenha percebido os efeitos benéficos da atividade física, de uma dieta equilibrada e do sono. Essa é a tríplice. Se você tem uma dieta equilibrada, e eu não estou falando aqui de comer frango sem sal e batata doce o dia inteiro. Estou falando de comer comida. Uma comida, uma comida, sei lá, feia. Uma comida real, de verdade, batata, massa, arroz, carne, ovo. Tudo mais, exatamente, perfeito. Porque o pessoal come muita bosta industrializada, né? Isso que fode. Fast food é horrível, né? Cara, é assim, aquilo induz um quadro inflamatório sistêmico no seu corpo. É assim, é complicado. Meio que você come uma doença ali, sabe? E não é para não comer. Um patrocínio Burger King. Não, não é para não comer. Mas também não come todo dia. É que tem gente que come todo dia. E no final de semana, entendeu? Não precisa virar uma pessoa extremamente pirada com esses rolês. Come no final de semana. Não tem problema nenhum. Mas pratica atividade física, tenta manter um sono regular. E tenta comer bem, pelo menos durante a semana, uns 4, 5 dias.